Isso daqui serve pra quem tá importando, serve pra quem quer tá pesquisando ali no AliExpress, no Alibaba. Independente de onde você tá pesquisando a sua fonte de produtos, serve pra todo mundo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você identifica um produto vencedor, se é um produto campeão pra você vender no Mercado Livre, em menos de um minuto. A gente sabe que uma das maiores dificuldades hoje é você encontrar produtos, e principalmente produtos que vendam dentro do Mercado Livre. Então cara, quando você tá procurando em algum fornecedor, no site do fornecedor, em algum catálogo de fornecedor, geralmente você recebe aquele catálogo com inúmeros produtos, né? E você fica naquela confusão, será que esses produtos dão certo pra vender no Mercado Livre? Será que não dá? Às vezes você corre o risco de comprar e aquele produto ficar estagnado no estoque, sem vender, dando prejuízo, né? Porque na verdade dinheiro parado é prejuízo. Você poderia ter outros produtos que fazem um giro mais rápido, né? Então por falta de saber analisar, né? Por falta de conhecimento ali de olhar um produto no Mercado Livre, olhar no catálogo e falar, cara, esse produto dá pra vender não só pela margem, tá? Porque olhar número por número é uma conta simples. Você olha no Mercado Livre e tá vendendo ao dobro do que você paga, legal, dá pra vender. Mas será que é só isso que importa? Será que é só o preço? Eu recebo muito relato de seguidor meu nas lives que eu faço no Instagram, dizendo, Diego, ó, eu tenho um produto bom no meu fornecedor, o preço é bom, mas eu não recebo visita, eu não recebo venda. Então a questão é, será que o produto é um produto bom pra Mercado Livre? Pra Marketplace em geral? Ele é um produto escalável? É um produto recorrente que dá pra vender todos os dias? Às vezes você tem um produto que tem um preço bom, você olha no Mercado Livre e você fala, caramba, cara, aqui dá pra ganhar 50% de markup, 100%. Mas será que é um produto que vai vender? Vai trazer venda pra você recorrente todos os dias? E essa é a grande questão, né? Isso que a gente busca quando vai vender dentro da internet. Então não adianta a gente só querer encontrar produtos com preços bons se a gente não sabe se aquele produto vai vender. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como você identifica se o produto dá pra vender no Mercado Livre em, cara, em menos de um minuto, algum segundo, só de você bater o olho, você já fala, cara, esse produto dá pra vender ou esse produto não dá pra vender, vou pular pra outro, tá? Então fica comigo até o final. E eu quero te falar uma coisa, cara, eu não sei se você já me segue no Instagram ou não, mas de qualquer forma, se você ainda não é meu seguidor, entra aqui no arroba odiego rosa lá no meu Instagram, porque eu dou dicas diariamente. Eu tô com um projetinho que é o Projeto 0800, que todo dia às 8 horas da noite eu faço uma live, uma mentoria gratuita de mais de uma hora, onde a pessoa entra ao vivo e tira dúvida comigo. Então pra quem me conhece só aqui do YouTube, saiba que eu faço muito conteúdo diariamente lá no meu Instagram também. Então me siga lá. Então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui na prática duas formas, cara, e uma dessas formas é usando o Analytics, tá? E outra coisa, pra quem tá vendo esse vídeo aqui, eu vou, no final do vídeo, eu vou soltar um cupom de 10% só pra quem tá vendo esse vídeo por dias limitados, tá? Pra quem tiver interesse em comprar, custa 349 por ano, é anual, tá? Então é um valor muito barato aí que você vai pagar por mês, eu vou mostrar como ele funciona, mas antes, obviamente, eu vou mostrar uma maneira pra quem não usa o Analytics, você vai conseguir analisar se o produto é vendável, escalável no mercado livre do mesmo jeito. Então vamos lá. Eu tô aqui no catálogo de um fornecedor meu de utensílios domésticos, tá? A gente costuma comprar desse cara aqui uma coisa ou outra pra vender nos Marketplace, e eu tô com alguns produtos aqui na tela. E, cara, presta atenção. Geralmente, a gente, quando começa a vender no mercado livre, começa pesquisando por produtos óbvios, né? Você fala, pô, mas não, eu quero eletrônico, eu quero smartwatch, eu quero microfone, eu quero, cara, qualquer coisa eletrônica, porque a gente sabe que eletrônico é o que mais tem giro de alta recorrência, né? Mas muitas vezes o dinheiro tá em produtos que você nem imagina. Então eu tô num catálogo aqui de uma lixeira, né? É uma lixeira telada que o cara vende aqui, ó. Por exemplo, esse primeiro item, 24,5 por 27, as medidas, né? Uma lixeira de 10 litros, 24 peças vem na caixa, e ele vende a 12,55. Então, digamos que você se deparou com um fornecedor, que hoje em dia não é difícil você encontrar fornecedores, catálogos. Você se deparou com um fornecedor e você fala, cara, legal, tô aqui com o catálogo dele, tem centenas de itens, mas eu quero ver se eu consigo vender esse produto. Então a gente tá aqui com um produto atípico, um produto aí que o pessoal não costuma nem fazer ideia se vende, e eu vou analisar aqui com vocês, junto com vocês, pra ver se é um produto que dá pra gente vender no Mercado Livre. Então vamos lá. Vou abrir uma tela anônima, tá? Então a gente tem aqui, ó, vamos procurar aqui, lixeira telada, tá? Que é essa lixeira que a gente tá vendo aí. Primeira coisa pra gente analisar se esse é um produto bom pra vender no Mercado Livre. Eu, Diego, costumo usar o seguinte critério. Eu gosto de analisar quantas páginas desse produto tem, tá? Geralmente, quando o produto tem abaixo de 5 páginas, eu nem perco muito meu tempo. Porque isso mostra que a oferta é muito baixa, consequentemente a demanda também é baixa. Porque se a demanda fosse alta, se tivesse muita gente comprando, automaticamente muita gente teria interesse em vender. Principalmente um produto de ticket baixo. Quando a gente fala ticket alto, até vai, tá? Até vai. Porque daí são poucas pessoas, talvez, que têm oportunidade de comprar os produtos pra vender. Mas ticket baixo, abaixo de 5 páginas, é ruim, tá? Até 10 páginas ainda vale a pena dar uma olhadinha, mas não é muito confiável, tá? Passou de 10 páginas, beleza. Cada página, se vocês não sabem, tem 50 itens. Então 10 páginas são 500 anúncios de pessoas vendendo. É, então aqui a gente tem 835 resultados, ou seja, 835 itens. O que que eu vejo com isso daqui? Eu vejo uma oportunidade e um alerta, tá? Um alerta por quê? Porque pode ser que não seja um produto tão recorrente, e uma oportunidade porque são pouquíssimos anúncios, cara. Você tem uma ideia, se você pegar, digamos assim, um smartwatch... Quer ver? Vamos fazer uma comparação aqui, ó. Relógio smartwatch D20, olha só o número de anúncios. 10.748. Vocês têm ideia do volume disso daqui, cara? Então são muito mais pessoas vendendo. Você sabe que é um produto bom, que é um produto que vende muito. Consequentemente, a competição, né? A concorrência nele é muito alta. Vamos voltar aqui pra nossa lixeira aqui. 835. Segunda coisa que eu olho, galera, se tem gente vendendo no full, tá? Se não tem ninguém vendendo no full, já é um sinal de alerta, tá? Porque um produto pequeno, um produto de ticket baixo, e ninguém tá interessado em colocar isso no full, sabendo que o full vende-se muito mais, já é meio estranho. E aqui a gente sabe que na primeira página, né? Não é nem na primeira página. Aqui no tipo de envio tem 25 pessoas utilizando o full. Legal, legal. Já é um bom sinal. Tem 25 pessoas que estão trabalhando no full com ele. E a partir de agora, você viu que essa análise aqui, cara, é que eu tô explicando pra vocês. Mas na verdade, ela não dura nem 5 segundos. Você bateu o olho aqui, você já fez a sua análise. A terceira análise que eu faço, eu começo a entrar nos anúncios pra ver o tanto que esses caras venderam, né? Às vezes, porque todo produto que você procurar, ele vai ter o mais vendido. Mas às vezes o mais vendido, você entra lá, o cara vendeu 12 peças. Ele é o mais vendido naquele momento, mas é um cara que vende pouco. Então eu começo a entrar nos anúncios da primeira página pra ver quanto eles venderam, tá? Então, ó, esse é o anúncio da nossa lixeira. Vamos entrar nele aqui, ó. Pô, o cara vendeu 9.614. Caramba, vendeu muito. Legal. Uma análise feita. Vamos entrar em mais um aqui, ó. Esse daqui é o mesmo também. Cadê aquele mais vendido? Aqui é o mais vendido, ó. 14.840. Cara, já tenho dois sinais aqui ótimos de que é um anúncio campeão. Eu não tenho nem o que ficar perdendo tempo vendo aqui, ó. Terceiro. Tá, 209. Tá, legal. Legal. Já descobri que é um anúncio bom. Tem muita unidade vendendo. O volume de unidade, assim, em um anúncio é muito alto. Então, cara, são poucas pessoas vendendo. Então eu vejo uma oportunidade aqui. Legal, legal. Antes da gente continuar aqui no conteúdo, galera, confere se você já é inscrito no canal. Clica aqui em inscrever-se rapidinho se você não é inscrito. E aproveita e dá um joinha pra ajudar na divulgação do nosso conteúdo, do nosso trabalho, que ajuda tanta gente ali começar a empreender dentro da internet, tá? E o joinha dá essa força aí pro algoritmo, beleza? Vamos continuar. Agora, a quarta coisa que a gente tem que ter em mente, será que esse volume de vendas que o cara fez foi no passado ou é um volume atual? Será que atualmente esse cara consegue manter essa recorrência? Talvez seja um produto sazonal que ele vendeu num período no passado e hoje não vende mais, tá? Por se tratar de uma lixeira, cara, não é, né? Lixeira é uma coisa que você vai comprar sempre, né? Não tem um período que você compra mais lixeira ou menos lixeira. Você vai comprar sempre pra pôr no escritório e tudo mais. Eu não precisaria nem fazer essa análise. Eu já sei que é um produto que ele vai vender sempre. Automaticamente, eu já sei que esse é um produto bom. Qual que seria a minha quarta análise? Minha quarta análise seria ver a data de criação desse anúncio pra ver se ele é um anúncio muito antigo e ter uma base, se ele vendeu muito no passado e não vende muito atualmente. Então vamos fazer um cálculo rápido aqui, ó. Vamos entrar nesse daqui. Então você que não tem ferramenta nenhuma de análise, você tem que fazer isso na unha, tá? Do jeito raiz aqui. Então você clica com o botão direito, coloca pra ver o código fonte aqui do Mercado Livre, ó. E você vai pesquisar pela palavra Start Time, tá? O Start Time, ele dá a data de criação do anúncio. Então, olha só. Esse anúncio, ele foi criado no mês 6 de 2020. Se a gente for colocar na ponta do lápis aí, deu o quê? Sete meses, mais ou menos? Vamos colocar sete meses, tá? Sete meses. Vamos abrir a calculadora aqui, ó. Esse cara vendeu 14.850 dividido por 7. Esse cara vende 2.121 unidades por mês, cara. Se você dividir por 30, são 70 lixeiras por dia. É muita coisa. É um volume muito alto, tá? É, resumindo. Esse anúncio, se eu tivesse digitado Start Time, digamos que esse cara fosse de 2018, tá? A gente sabe que de 2018 são vários anos ali, né? Então se você dividir a quantidade que ele vendeu pelo número de meses, daria uma quantidade mais baixa. Então você pode entender que ele tenha vendido muito no passado e não vende mais hoje em dia. Como é um anúncio extremamente recente, cara, sete meses, é um anúncio muito novo. E ele vendeu mais de 2.100 peças por mês. Então, cara, não tem mais análise pra fazer aqui. A última análise, quinta e última análise, seria a análise do preço. No meu catálogo aqui, o cara tá vendendo esse produto a R$12,55 e aqui ele tá vendendo a R$24. Pronto, acabou. Eu tenho margem pra vender esse produto no Mercado Livre. É produto campeão, produto que dá pra vender. Então, baseado nessas 5 análises que nós fizemos, é claro que eu tô explicando pra vocês, já deve ter dado uns 5 minutos de vídeo, mas se você sabe o checklist ali do que nós fizemos e você analisar, você não leva nem um minuto. Em menos de um minuto você faz análise se esse produto é bom pra vender ou não é, tá? Eu vou te mostrar uma outra maneira, sim, com muito mais informação. Mas olha só, isso daqui serve pra quem tá importando, serve pra quem quer tá pesquisando ali no AliExpress, no Alibaba, independente de onde você tá pesquisando a sua fonte de produto, serve pra todo mundo. Se você fabrica, inclusive, né? Você olha se tem produtos similares lá fabricando e você coloca pra vender. Eu já até deixei uma página aberta aqui, que é usando a ferramenta do Escalada Analytics. Tá? Lembrando que eu vou dar um cupom de 10%. Eu vou deixar o cupom aqui na tela agora, ó. O editor já deve ter colocado em algum lugar aqui. Pra quem quiser entrar aqui nesse link, eu vou deixar o link aqui na descrição também e o link aqui na tela também, pra você conseguir comprar o Analytics com 10% de desconto. Tá? Então, você vai ter aí um desconto de R$35,00 se você fechar agora. Lembrando que é anual, tá? R$349,00 por ano. Você paga isso por ano pra ter o uso dessa ferramenta, as atualizações e etc, tá? Então, olha só agora a análise da gente fazendo aqui com o Escalada Analytics, tá? Vamos abrir um outro anúncio aqui, que esse anúncio a gente já tinha olhado. Vamos abrir esse aqui, ó, de R$33,00 aqui. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. Esse cara aqui, esse anúncio foi criado em 2018. Esse realmente foi em 2018, olha só. Há 1.208 dias, tá? A gente tem uma ideia que ele vende pelo... A ferramenta mostra tudo isso pra você. 239 vendas por mês. 239 vendas por mês, tá? Legal, é o número alto de vendas. Se você for catar esse anúncio aqui, ó, ele vende 269 por dia. É, nos últimos 7 dias ele vendeu R$4.000. No total ele já vendeu R$325.000. Vamos pegar mais um anúncio aqui só pra gente ver. Então, olha só. Eu abri um outro anúncio aqui do mesmo produto, tá? E o Escalada Analytics, ele vai mostrar... Olha, o gráfico de visitas... Isso daqui é muito importante, cara, pra você que tá analisando um produto vencedor pelo seguinte. O gráfico de visitas, ele mostra se recentemente as pessoas estão pesquisando esse tipo de produto. Então, se você olhar aqui de julho do ano passado pra dezembro agora, você vai ver que teve um aumento nas pesquisas, né? 1.317 visitas nesse anúncio aqui, nesse anúncio no mês de dezembro, tá? Então, mostra uma crescente e é uma tendência boa pra você analisar se vai vender. Esse cara aqui, ele faz uma venda a cada quatro visitas, cara. É uma taxa de conversão absurda. É realmente absurda. Ele tá vendendo num preço muito bom. E se você reparar aqui, ele faz em torno de 167 vendas no mês, tá? Se você pegar o gráfico... Vamos tirar as visitas aqui. E eu consigo analisar o quanto ele fatura por mês só nesse anúncio. Olha só. 4.188. Ele criou esse anúncio há 206 dias, ó. Mês 7, 2021. No total, ele já faturou 28 mil só nesse anúncio aqui. E ele tá vendendo uma lixeira aqui, tá? A mesma lixeira que a gente viu lá no anúncio. No catálogo, tá? As mesmas medidas aqui, ele tá vendendo lá. Essa daqui, na verdade, é de 12 litros, né? Aquela lá era de 10 litros. Mas deu pra se basear pra vocês entenderem o conceito da pesquisa. E o legal aqui é que você consegue precificar. Então, digamos que você tá pagando 12,55 lá. Você quer ter uma margem líquida de 15% ao imposto de 4%. Vamos ver se daria preço? Olha lá. Daria pra você vender. 12, daria mais ou menos ali o mesmo valor. Pagando todas as taxas e tudo, você conseguiria vender a esse preço. E essa análise, cara, você pode fazer em qualquer anúncio. Se você entrar no mais vendido aqui, ó. Você tem a mesma análise, ó. Você tem o tanto que ele vendeu. Você pode pegar no total, ele vendeu quase 400 mil reais desde a data de criação. A 588 dias, tá? Que é aquele que a gente analisou. 758 vendas mês. Então, ele vendeu bastante coisa. E pra você precificar nesse daqui, exatamente a mesma coisa. Tá pagando 12,12,55. Numa margem ali de 15%, um imposto de 4%, numa simples nacional e tal. Olha lá. Daria pra você vender a esse preço, tá? Sem usar o Escalada Analytics, eu dei um passo a passo ali de um minuto pra você identificar se é um produto bom pra vender no mercado livre ou não. Pra você não deixar dinheiro parado. E usando o Escalada Analytics com muito mais métricas e o precificador pra você analisar se vale a pena ou não dar. Então, é só você usar esse cupom aqui, tá? Pra você ter 10% de desconto. Eu vou deixar esse cupom ativo por alguns dias. Só pra quem tá vendo esse vídeo. Não vou colocar no Instagram. E me sigam aqui no Instagram pra acompanhar as dicas diariamente, beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like. Deixa seu comentário aqui também, o que você achou dessas dicas. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E tamo junto. Até o próximo vídeo.